Bom, eu tenho que fazer. Eu já não havia a mim de dieta, hein, que fez dieta. É bom, é bom, tá lá. Dobri. Vamos pegar aqui das atadas, não sei? Vamos, vamos. Dobrý. Olá. Olá. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Você vê? É ela. Aqui. Vamos lá. 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 um né um 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 O que você está aqui? O que você está aqui? Onde 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 você está aqui? Dizem-me como um básnico, se você quiser. Não, não sei. Não sei, agora não se lembre. Onde você está aqui. Topo. Onde você está aqui. Certo. Pronto. Perdão. Onde você está aqui? Por que você está aqui? Ficou, Ficou! Ele vai para você. Ficou. Ficou, Ficou. Estou aqui, Ficou. Estou aqui. Ficou onde você tem? Tome. Estou aqui. Diz... Diz... Cornuto. Parouhácio. Parouhácio, não é? Cornuto. Ficou. 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 Ficou.